Eu tenho a esperança Eu quero acreditar Que o mundo amanhã Vai ser bem melhor Os homens vão sonhar Em um só coração O amor vai existir Tudo vai mudar Não seja pessimista Nem seja egoísta Pois Deus criou o homem Para melhorar Na vida o que importa É o nosso crescimento Esqueça todo mal Comece a buscar O amor O amor Abra o coração Poste esta canção Deixe o amor entrar Eduque o sentimento Em todos os momentos Comece a cantar O amor Procure acreditar Procure acreditar Que tudo vai mudar Procure acreditar Que tudo vai mudar Da vida o que importa É o nosso crescimento Esqueça todo mal Comece a buscar O amor O amor O amor O amor Abra o coração Ouça esta canção Ouça esta canção Deixe o amor entrar Eduque o amor Eduque o sentimento Eduque o sentimento E a todos os momentos Comece a cantar Comece a cantar Comece a cantar Comece a cantar O amor Procure acreditar Que tudo vai mudar Procure acreditar Que tudo vai mudar Hoje o céu está tão lindo 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 e tudo vai mudar Só o amor é importante para a vida melhorar Hoje o céu está tão lindo, cai chuva O céu está tão lindo e tudo vai mudar Hoje o céu está tão lindo e tudo vai mudar